Unidades na escuta, sigam para o S-24 com a oitava. Patrulha sob ataque. A gente está com o governo de mim, tem que escolher os seus alvos. A gente está com o seu avião. Eles estão lançando um frenato. Morreu, cara. Morreu. Eles estão defendendo a cidade. Sem bandeira. Porra, para com isso. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Inimigos se aproximando! Atrás do porto! Pelo voo, Air. Comproste a distância, segundo terra. Cuidado com a sua direita. Sem parar aqui! Hora de ir ao que interessa! Ninguém sai daqui! Cara, eu não mereci! Maldição! Não tem chuta que é a purida! Para de se escutar! Não! Não! Mata eles! Não desiste! Não! 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 Atirem forte e eles vão correr! Sempre que fica um tiro assim é! Ah, gente. Belo trabalho. Somos gratos pela ajuda. Central, aqui é a agente da Division Fei Lao. Habilitada e autorizada pela Ordem Executiva e Diretiva 51 do DHS. Como parte da Operação Resposta, Fase 2. Quem quer que seja, estamos sofrendo um ataque pesado. Não sei o quanto vai poder ajudar. Que se dane, se tem um tipo de coisa. Como entrou no meu rádio? Vamos ajudar. Mas cuidado para não atirar em ninguém que esteja ajudando. Câmbio. Alerta. Ajustando os pernais locais de rádio da JTF. Unidade 43, esteja avisado. Enviamos reforços da Division a caminho da sua localização. Já estamos na hora de arrumar a Strugan. Manda eles para cá agora. Foster, precisamos de suporte na escadaria. Martínez, ataque pelo banco. Vai, vai, vai! E aí? 1 1 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai por aí! Vai aí, Lute! Acertou em cheio! Me dá um tempo! Ninguém acaba daqui! Acaba com eles! Vou pra cima! Mano, hein? Atira pra matar! O que é isso pra matar aqui? Mas onde é que eles estão? Eu tenho que morrer! Preciso mesmo! Eles são um macaco! Saiu! Eles são desorganizados! Vão pra cima! Eu não vou me foder! Acertou em cheio! Acertou em cheio! Não! Concentre o fogo no alvo! Miseráveis! Acertou em cheio! Só preciso ficar calmo! Vamos! Centrão! A situação lá fora já está sob controle! Meu relator oficial! A Division salvou a nossa pele! Obrigado pelo relatório, Esquadrão Bravo! Fique alerta aí fora e mantenha calma! Fico feliz que estejam bem! Vamos reconstruir nossa base! Entre e dê uma olhada! Finalmente consegui um transporte! Então posso...